Bom, aqui é a quarta parte dessa série e agora a gente vai trabalhar um pouco aqui no braço, tá bom? O que que tem pra fazer no braço? Ele só veio com um problema que veio com aquele pedacinho, né, onde você bota a mão, o hand lift, né, que chama quebrado, tá? Esse símbolo da Polyvox tá fora de centro, tá vendo? Eu não sei se é assim mesmo, eu acho estranho. Vai chegar uma Polyvox hoje igual a essa, eu vou ver, mas eu achei muito estranho esse símbolo fora de centro aqui. Pra quem tem toque, né, isso aqui é um gatilho fácil. Aqui é tudo de plástico, tá certo? Pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui não me parece metal não. Ah, é um metal, um alumíniozinho. Bom, eu não sei se eu dou um jeito nisso aqui, mas eu pretendo não dar nada. Eu pretendo deixar assim mesmo. Porque não tem como, né? Não sei que eu tivesse uma outra pecinha dessa, mas eu não tenho. Poderia até usar um outro material aqui, mas não sei se ficaria bom. Esse aqui que vai pro lixo, que é o da dobradiça. Poderia até usar, né, esse material pra fazer um prolongamento. Deixa eu fazer um teste aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, eu acho que vai dar certo, tá? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi lixar essa pontinha pra ela ficar bem reta, né? Vocês tão vendo aí que ela tá bem reta. Depois eu peguei isso aqui, que é a dobradiça traseira aqui pro lixo. E aí eu fiz essa pecinha, tá? Com bastante trabalho. Trabalho de artesão mesmo. E aí eu vou colar essa pecinha aqui, tá certo? Vou tentar dar um jeito de colar ela aqui. Tentei cortar ela mais ou menos da mesma espessura. Vou dar um acabamento aqui na parte de baixo com o ferro de solda mesmo. Vou colar ela com a cola permanente e depois vou dar a finalização com o ferro de solda. Tá? Não vai ficar assim perfeito, mas pelo menos já vai ajudar nesse apoio, né? Certo? Então, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ver se vai dar certo. Bom, pra um Schalke não tinha nada, eu achei que ficou um bom serviço, tá? Espero que ele segure aqui, né? Não vou forçar muito, né? Mas eu tô torcendo pra que ele segure aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é a limpeza dessa limpeza externa mesmo. Utilizando o... Aquele limpador multiuso, que vocês já conhecem. Eu não vou... Eu não vou... Aqui, ó. Isso aqui é alumínio, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou até gravar num outro vídeo também. Essa limpeza do alumínio e a limpeza do emblema. Eu já vou aproveitar pra fazer os dois. Certo? Mas primeiro eu vou passar o multiuso aqui. Opa! Depois eu vou limpar com... Limpar o alumínio e aí eu vou mostrar como é que faz pra limpar, tá? Passar uma água e secar. Cuidado se for jogar uma água porque esse aqui é oco, ó. Tá certo? O tubo é oco. Então, você joga uma água assim, tá? Pra que não caia dentro do tubo. Pronto. Agora eu vou secar com o secador. Pra gente fazer o... Renova plástico nele e seguir. A gravação para e eu não percebo. Agora vamos retirar o renova plástico. Pra deixar ele pretinho. Próxima etapa aqui... É fazer a... Testar essa ligação, tá? Esse alumínio aqui tá aqui. Não vou mexer nele não. Ele tá bom. A próxima etapa aqui é fazer a ligação... Do áudio. São cinco fiozinhos. É bom testar antes, tá? Esses fiozinhos porque eventualmente um deles quebra aí dentro. E aí você fica tentando procurar o problema quando você vai ver o fiozinho que tá quebrado. Ó. Ficou bem melhor, né? Certo? Então, vou testar a continuidade desses fiozinhos. São fiozinhos muito fininhos. E são cinco. São quatro de áudio. E um é o aterramento da cápsula. Tá? Então vocês vão usar a escala de continuidade. Vão testando um por um. Essa cápsula da TD-1000 tem um... Esse shell, né? Tem uma diferença. Ele tem esses quatro contatos, assim. A cápsula encaixa por fora. Confesso que eu não gostei, não. Tá? Não gostei, não. Porque a pecinha quebrou. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ter que dar um jeito nela. Achei meio estranho isso aqui. É melhor que fazer aquela universal, né? Mais simples. Mas, o pessoal resolveu inventar aqui. Vamos fazer o teste. O aterramento é o amarelo. E o áudio são os demais fios. O que foi? O fio é tão fininho que é ruim de fazer dar contato. O vermelho é o primeiro. Opa. Cadê o contato? O vermelho é o primeiro, não? Ah, não. Esse aqui era. Enfim, é o segundo. Deu contato aqui. Aqui é o verde. Ah, o verde que é o primeiro. O branco e o preto. O branco e o preto não estão desencapados. O branco. O branco. O branco. O branco e o preto. Pronto. Tudo funcionando. Direito. Então, o que a gente vai fazer agora é montar aqui, tá? Essa montagem, ela vai usar essas três pecinhas, tá certo? Opa, não se perca nada. E elas são, é bem simples a montagem, tá certo? Esse aqui é a primeira peça que vai, ela vai ficar encaixada aqui, né? Depois que a gente montar a final. Essa molinha, ela vai presa aqui nessa peça, aqui nesse ponto, certo? E ela, essa peça também tem uma pequena regulagem, um parafusinho de regulagem, tá vendo? Que é justamente do ponto onde o braço desce. Então, essa molinha, ela encaixa aqui, ela vai lá na peça, tá? E ela regula esse ponto. Isso aqui, vem aqui, em cima. Ele já tem um chanfro dentro, que te ajuda a posicionar corretamente. Então, não precisa se preocupar. Ah, eu tô botando na posição errada. Não, ela vai direto na posição, certo? Eita, quebrou. Quebrou. É difícil dele ficar no lugar, né? Essa minha cola também não tá ajudando. Eu vou deixar quieto. Mais tarde eu vou ali comprar uma cola nova. Porque essa minha cola, você compra isso aqui e acha, ah, vou arrasar agora, gastar 5 anos disso aqui. Tem validade, né? Ué, agosto de 2020, por isso não tá colando. Vou deixar quieto. Depois eu vou guardar aqui essa pecinha que deu trabalho danado pra fazer. E depois eu vou voltar ela pra lá. Bom, aqui eu já coloquei na posição. Agora é só essa arruelinha e esse parafusinho, tá? Deixa eu deixar esse braço preso. Eu não sei nem onde vou preparar a outra peça. Deixa esse braço preso. Pronto, já chegou no final. Pronto. Pronto. Ok. O lift, depois a gente vai regular. Ele tá meio baixo. Ele tá descendo bem, ó. A velocidade tá boa. Bom, agora eu vou colocar a afiação, né? Ela vai passar... Tem um buraquinho aqui atrás, ó. Vocês conseguem ver, né? Um buraco aqui. Vou botar o meu dedo. Que vai passar a afiação. E ela vai sair por aqui, ó. Por esse buraco. Tá? Vamos lá. Agora vamos... Eu vou logo recolocar esses dois parafusos que faltaram. E que, na verdade, eu vou ter que tirar o braço pra recolocá-los. Eu devia ter que colocá-los no começo, né? Tirei os dois e não recoloquei. Vou fazer esse procedimento agora. E eu volto. Bom, voltei. Já fiz o procedimento. Botei os parafusinhos. Botei todo o sistema aqui de volta. Tá? E agora a gente vai... É... Nunca gosto quando fica apoiado assim na cápsula. Agora a gente vai colocar... Esse terminal... Aqui. Em algum lugar. Aqui, eu acho. Aqui, né? Fica, né? Ou aqui. Vamos ver. Deixa eu encontrar ali na foto. Pra gente conectar a fiação, tá? Bom, essa pecinha, ela vai aqui, nessa posição. Tá certo? E o esquema dela é esse, tá? De um lado a gente tem o aterramento, que é o meio. E os dois canais. De um lado e do outro. Que tem o fio, o malha e o vermelho, e o malha e o branco. Tá? E aí a gente conecta o amarelo, que é o aterramento. Que lá na cápsula, ele tá preso no metal ali do braço, tá? Verde e vermelho de um lado, preto e branco do outro. Certo? Nesses cinco terminais que vão aqui. Então... Bom, vamos lá. O celular encheu aqui, eu tive que descarregar e eu já adiantei as conexões, tá? Mas as conexões, elas seguem esse padrão. Certo? De um lado do terminal, que é a fiação que vai sair, eu tenho o aterramento, tem o malha vermelho de um lado, malha e branco do outro. E aí, os fios que vêm da cápsula, vem o amarelo, que é o aterramento, vai pro meio, vermelho e verde pra um lado, preto e branco pro outro, tá? Nessa sequência, eu já fiz a conexão aqui. Lembrar que tem... Tem tipo uma alçazinha, assim, que você coloca aqui, tá? Pra prender o fio, pra deixar ele firme. E também, tem um outro ponto de fixação aqui. Esse aqui eu não me lembro onde é, não. Vou ter que dar uma olhada. Eu acho que eu tenho a impressão de que é no chassi, ali, de madeira. Daqui a pouco eu olho isso aqui, certo? Bom, aqui a gente finalizou. Eu vou colocar essas travas. Bom, no garrar, a gente conhecia como trava de transporte, isso aqui, tá? Que elas vão aqui. Elas são meio ruinsinhas de colocar, mas pra tirar é pior. Pra colocar é só você empurrar, que elas encaixam, tá? Na hora de encaixar no gabinete, você bota ela assim, né? Então, eu já vou deixar ela nessa posição. Aqui também. Eu vou deixar ela na vertical. Bom, acredito que aqui esteja finalizado, certo? Não tem mais o que fazer. Eu vou colocar ele no gabinete, pra gente testar o prato. Testar algumas outras funções. E, se tiver tudo ok, a gente vai pra montagem. O que eu vou fazer agora é voltar ele aqui pro gabinete. Só pra gente poder testar ele corretamente. Ainda não vou fazer a fixação definitiva, não. É só mesmo pra gente fazer uns testes. Vou colocar o fundo também, só de forma provisória. Pra gente conseguir liberar as engrenagens ali embaixo. O fundo já tá todo sujo. Então, pra gente liberar ele aqui, deixar ele livre pra fazer os testes. Pronto. Agora eu vou colocar prato. Pra gente ver. Vou ligar ele na tomada. Pra gente fazer o teste. Tá funcionando. Desliga. Já ligou. Deixa eu soltar ele aqui. Desliga. Manual. Tá ok. Desceu aqui. Automático. Desceu. Não tem disco. Fim do curso. Voltou. Ó. Desceu. Desceu. Muito bem. Desligou. Beleza. Só o manual que não ficou, né? Ah, o manual ficou. Tá ok. É porque ele tava ainda no curso do automático, né? Tá ótimo. Tá ótimo. 33,12. 33,7. 45. Opa. 78 não foi. Olha que houve. 45. Peraí. Deixa eu pegar o meu leitor de velocidade ali. Bom, pessoal. Descobri o que é, né? A gente vai andando, vai aprendendo como é que faz o negócio. Era uma regulagem ali que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. Ela já tá no 33, né? Pra 12. 33 pra 7. 45. Ela tá com um pouquinho a mais, né? Não é problema, não. Muito. Ela tá com um pouquinho a menos. Depois a gente vai ajustar isso aí. E 80, né? Pra 78. Tá? Então, vou deixar na 33. Vou desligar aqui pra mostrar pra vocês o que era. Deixa eu tirar aqui o borrachão. Deixa eu tirar aqui o prato. O detalhe era esse ponto aqui, ó. Aqui existe um parafusinho, tá certo? E quando eu fui desmontar, esse parafusinho eu tava no fim do curso dele, lá embaixo. E aí eu percebi que esse eixo, ele tava muito baixo em relação à polia. Então, ou eu mudava a posição do eixo, ou eu mudava a posição da polia. A posição do eixo tá certa, né? Não tá... A gente fez tudo direitinho. O que eu tinha que corrigir era a posição da polia. Então, esse parafuso me permite subir e descer a polia. Certo? Então, excelente esse parafusinho aqui. E ele também vai me ajudar na regulagem. Na regulagem fina, que a gente vai fazer só lá pro final, tá certo? Quando for, já deixa pronto. A gente vai fazer a regulagem fina dele. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar... Isso aqui eu vou já limpar, enquanto eu tô falando pra vocês o que eu vou fazer agora. Eu vou trabalhar na cápsula, certo? A cápsula dele veio... A cápsula veio, né? Mas não veio a agulha. E eu comprei uma agulha pra ela. Ela tá aqui. Essa é a cápsula. É uma LM80, tá? Pega uma agulha AG80. O teste que eu fiz lá na minha gradiente... Por algum motivo, um dos canais não funcionou. Então, eu vou testar os canais primeiro, antes de montar ela. O shell, né? É essa peça aqui, meio esquisita. Que veio, inclusive, quebrada esse canto aqui. Eu vou ter que ajeitar ele. Tá? Mas tá com os fiozinhos todos aqui. Opa! Alguém... Teve que fazer uma adaptação aqui, ó. Tá feio isso aqui, não tá? Pior que eu não tenho outros fiozinhos desse. Eu vou... Fazer o que eu consegui com isso aqui. Acho que a pessoa até, inclusive, colocou um outro fio ali, né? Mais grosso, tá vendo? Então, vamos depois dar um jeito nisso. Bom, eu vou testar essa cápsula, tá? Tem um vídeo no canal mostrando como faz pra testar a cápsula. Pronto. Deixei ele de lado aqui e vamos trabalhar agora na cápsula. Tá? A outra cápsula, ela... A fixação dela, o parafuso é bem longo, tá? Até aqui, ó, o parafuso. Tá? Mas essa aqui não. Essa aqui é bem curtinha. Então... Eu vou ter que pegar outro parafuso aqui. Vamos ver se eu tenho desses parafusinhos pequenos. Tenho alguns aqui. Ó, esses daqui são mais curtos. Eu tenho até uma pica, mas a agulha dela não tá boa. Então... Vou deixar essas outras aqui. Vamos tentar trabalhar nisso aqui. Primeiro eu vou... Esse fio que a pessoa colocou aqui eu vou deixar. Não vou mexer, não. Porque... É... Provavelmente tá funcionando direito. Eu só vou tentar fixar melhor esses contatos. Tá vendo como eles estão feiosos, né? Vou tirá-los um a um e tentar fixá-los melhor. Tá? 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 Bom, eu consegui finalizar aqui, tá certo? Eu acho que ficou... Ficou melhor. Coloquei a cápsula e fiz essas conexões. Dei uma limpada aqui nesses contatos. Não vai ficar muito limpinho não, mas eu fiz o que pude. Recolhei aqui, tá certo? Comprei uma cola nova E esse encaixe vai aqui Certo? Aqui eu recolei, mas eu tô achando que isso aqui não vai aguentar não Tá muito fraquinho Mas eu vou deixar aí de qualquer forma, tá? Bom, o que eu vou fazer agora É fazer a remontagem geral disso aqui Tá certo? Com a parte inferior, com os pés Tudo direitinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que é que eu vou fazer nos pés Os pés eu vou só limpar eles Eu comprei os parafusos novos pra trocar Vou colocar parafusos novos Aqui também eu comprei Parafusos novos, tá certo? Tanto aqui é pra lateral Aqui é pros pés Todos novos Vou fazer a remontagem, tá certo? Aqui não tem muito Depois a gente vai fazer a limpeza dos fios ali Mas essa parte agora é mais a remontagem mesmo Tá bom? Eu vou limpar esses pés com uma escovinha Aplicar o plástico O renovador de plástico Eles estão assim Esse aqui mesmo saiu já Eu vou aproveitar logo pra tirar isso Que eu vou recolar Essas partes Esse aqui tá duro Esse aqui vai ficar Esses aqui saíram, tá? Então eu vou fazer isso E volto aqui pra mostrar pra vocês Já lavei aqui os pés Os pés do aparelho, tá? Agora eu vou trocar os parafusos E recolar eles E aí E aí E aí Obrigado. Bom, estando limpos os pés, agora eu vou limpar o fundo, tá? O fundo é de plástico, diferente de uma... Bom, eu já lavei, agora eu vou recolar essa telinha aqui, tá certo? Ela vinha colada, parece uma fita dupla face, né? Então eu vou usar uma fita dupla face também pra recolar ela aqui, tá? Ok. 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 Pronto, tá recolado aqui. Vou tentar passar uma colinha branca aqui pra que isso aqui não solte. Apesar do que cola branca aqui não vai colar, né? Depois eu passo uma colinha aqui. Bom, aqui no fundo eu vou passar também o renovador de plástico pra dar uma vida aqui. Ninguém vai ver isso aqui, né? Porque vai ficar por trás. Mas é assim mesmo, né? Tem que fazer tudo direitinho. Inclusive o que não dá pra ver. Então eu vou passar o renovador, o processo que você já conhece. Bom, feito isso vamos proceder então a remontagem dela, né? Eu vou trazer, organizar aqui a mesa, trazer o outro lado pra gente continuar. Bom, como é que a gente vai proceder a remontagem? Primeiro passo eu vou virar essas travas aqui, ó. Tá certo? Pronto. Pra que elas... Vou deixar o parafuso até o final. Pra que eu consiga prender esses dois elementos aqui e ele não fique solto. Se não ele fica solto complica a minha vida. Aí eu virei uma. Vou virar a outra. Pronto. Então agora ele tá preso aqui. Mesmo balançando um pouco, mas ele tá preso. E aí pra facilitar a minha vida eu vou apertar ele até o final. Na verdade eu vou folgar o parafuso, né? Essa trava era trava de transporte. Ela vinha apertada até o final pra que o aparelho não viesse balançando no caminho, né? Então você pode tirar, folgar, né? No caso esse parafuso. Até que o aparelho fique preso. Ele fica... Ele para de balançar. E é melhor pra gente trabalhar com ele do que se ele ficar balançando, tá? Deu o braço de volta aqui. Espero que ele não quebre. Certo? Tá aqui a trava. Vou remontar esse fundo aqui. Aqui atrás. Tá? Só parafusar. Vamos fazer isso. Aqui eu ainda não limpei não. Eu vou deixar pra limpar depois que eu remontar. Porque senão ele fica numa posição meio ruim aqui, tá? Um, dois, deixa eu ver quantos parafus eu tenho. Quantos são ali? Oito. Um, dois, três, quatro. 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 Pronto. Coloquei ali atrás. Tinha um parafusinho, né? Deixa eu ver se eu consigo apoiar ela aqui. Tem esse parafusinho que ia preso aqui, né? Não derruba os parafusos. Bom, tem esse parafusinho que ia preso aqui no chassi. Pra não deixar que a pessoa puxasse demais o... Bom, prendi os quatro pés. E agora eu vou prender os oito parafusinhos que vão aqui no perímetro, tá? Pra fazer isso eu vou ter que ficar movimentando. Então eu vou colocar um tecido por baixo. Só pra evitar que arranhe. Bom, algum desses furos eu tapei, né? Com cola. Então talvez ele dê um trabalhinho pra entrar os oito parafusos. Vamos lá. Um por um, né? 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 Um por um... Um por um... Um por um, né? Um por um os euro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com bastante cuidado. Agora eu já posso voltar a folgar, que no caso aqui é apertar os parafusos de transporte até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. na mesa, deixa eu tirar aqui, isso não vai colar, bom, esse aparelho, ele veio com, ele não tem o pino central grande, né, ele veio com esse pino central pequenininho aqui, então vou colocar esse pino aqui, praticamente a gente terminou, tá, praticamente a gente terminou, o que está faltando só é o emblema da Polivox, e aí esse eu vou deixar para um outro vídeo, em que eu vou mostrar somente como limpa emblemas, tá certo, então vocês vão ver num outro vídeo que vai aparecer em algum momento aí, tá, então vou parar aqui e a gente vai voltar com ele limpo, bom, esse aqui é o resultado final, tá certo, ainda vou passar mais um pouco aqui, escovar mais, mas esse aqui é o resultado final, tá, ficou bem, bem melhor do que estava antes, se você tiver um polidor, você pode passar também um polidor para dar um brilho, né, esse emblema da Polivox é meio fosco, tá, bom, é isso, espero que seja útil a dica e sigam lá a série de vídeos do Polivox TD1000 em que eu vou utilizar esse emblemazinho, tá bom, até os próximos vídeos e valeu. bom, foi feita a limpeza do emblema, e agora eu vou colar ele, tá, vou tentar arrancar umas, uma cola velha que tem aqui atrás, para a gente colar ele lá, não vai ficar aqui na frente, né, com isso, colar ele lá, não vai ficar aqui na frente, né, com isso, apliquei no um lado, apliquei no outro, vou esperar secar um pouco, para colar, e aí com isso a gente finaliza, certo, esse vídeo, a única parte que eu não fiz foi a parte da tampa, porque realmente, como vocês viram no começo, a tampa quebrou, né, no transporte, até chegou uma outra TD1000 hoje, vai vir vídeo também novo dela para vocês, e é isso, vou gravar um videozinho dela funcionando, né, vou colocar ela ali no meu set, para vocês verem ela funcionando, porque eu também estou curioso para ver ela funcionando, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo até aqui, se inscrevam aí no canal para receber mais notícias legais sobre discos e aparelhos, tá bom, esse foi o primeiro que eu fiz aqui no canal, que não era um Philips, né, espero que apareçam mais, ele vai estar à venda, esse aparelho, então, vai estar à venda no link aí na descrição do vídeo, tá bom, até mais, bom, tá aí ela funcionando, e como ela ficou o resultado final, e é isso, sim, vamos lá, sim, vamos lá, sim, vamos lá